Bem-vindo ao canal Saber. Aqui, você vai ficar sabendo de muitas coisas. O deserto de Lut é um grande deserto no sudeste do Irã. O deserto de Lut faz parte dos desertos de latitudes médias, como o deserto do Saara e o deserto de Sonora, nos Estados Unidos, nestas regiões. As condições atmosféricas prevalecentes impedem chuvas regulares. No deserto de Lut foi registrada em 2005 a mais alta temperatura na superfície da Terra, de 70,7 graus Celsius, gravada por um sensor da NASA. Este sensor não mede a temperatura do ar, mas sim, a temperatura do solo, que é consideravelmente superior à temperatura da atmosfera. Considerado patrimônio da humanidade pela Unesco, Lut não tem nenhuma vegetação. Entre junho a setembro, esse deserto árido é varrido por fortes ventos que transportam sedimentos e causam erosão eólica em escala fenomenal. Devido a esses ventos a região apresenta alguns dos exemplos mais espetaculares de cumes corrugados maciços, além de enormes campos de dunas e extensas áreas pedregosas. Visitar Lut não é para qualquer um. Se seu carro quebrar neste deserto, as chances de sobreviver são mínimas. Dependendo do horário e da distância percorrida, ligar para o telefone de emergência não vai adiantar nada. Quando o socorro chegar, você provavelmente já estará morto, seja pelo calor ou pelo frio. Isso porque à noite, as temperaturas despencam, devido à falta de umidade. Quando a temperatura cai bruscamente, durante a noite, ouve-se barulhos assustadores. Esses sons são emitidos pelas contrações das rochas, que estavam dilatadas durante o dia devido às altas temperaturas. De norte a sul, o deserto de Lut mede uns 500 quilômetros e de oeste a leste, mede uns 300 quilômetros. Ao percorrer Lut, é comum encontrar restos mortais de humanos. A zona de temperatura mais alta neste deserto é Gandomberian, um platô coberto de lava vulcânica solidificada que é de aproximadamente 480 quilômetros quadrados. Não é à toa que nenhum assentamento humano jamais foi estabelecido nesta área do deserto de Lut. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Obrigado por assistir! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!